E com o nível do Rio Paraguai muito baixo, dá só uma olhada nessas imagens que a gente foi mostrar agora na reportagem, porque a empresa que faz o abastecimento de água já precisou instalar uma balsa para ajudar lá na ponte de captação. O Raul Araújo tem as informações para a gente. Bom dia, Raul. Oi, Lucas. Bom dia para você, bom dia para todos também. Segundo a Sanessu, a empresa que opera o abastecimento de água aqui em Corumbá, essa instalação já faz parte do plano de contingência por conta da estiagem severa em que estamos passando. Mas, neste primeiro momento, segundo eles, é apenas para prevenção. O coordenador da Sanessu aqui em Corumbá explicou que dentro da estação de captação há quatro conjuntos de motobombas. Geralmente, três são usados, que fazem esse trabalho de captação, enquanto o quarto fica de reserva. Uma das nossas escotilhas já também chegou o espelho de água no seu nível. Então, a Sanessu instalou uma balsa com três conjuntos motobombas e já utilizaremos um conjunto motobombas desses para evitar qualquer tipo de desabastecimento na cidade. Mas é importante salientar que não há, neste momento, nenhuma possibilidade de racionamento de água. A Sanessu informou que, no momento, não há necessidade de operar com 100% do equipamento que existe nessa balsa. Isso porque o abastecimento da cidade não foi impactado. A assessoria de comunicação da Sanessu informou que essa ação já estava prevista caso o Rio Paraguai não apresentasse melhora significativa no nível das águas. A última queda no nível do Rio Paraguai foi na quinta-feira da semana passada, quando o rio chegou aos 69 centímetros negativos, de acordo com a régua da Marinha, que fica instalada em Ladário. É o menor nível já registrado desde o início das medições. De lá para cá, o nível aumentou um pouco. Nesta segunda, marcava 64 centímetros negativos, uma subida tímida das águas de apenas 5 centímetros. Mesmo assim, a Sanessu informou que vai manter os equipamentos instalados, toda a parte eletromecânica da balsa, caso sejam necessárias novas ações. Nós pedimos à população que use a água de forma inteligente e racional. Até mesmo a Sanessu estará intensificando o combate a fraudes, aos chamados gatos, para que a gente possa passar por esse momento de uma forma tranquila e que nós estamos acompanhando de perto para não haver desabastecimento.